Oi gente, hoje é dia 4 de dezembro, a primeira prova da GV de Economia com 30 testes de matemática. Vamos comentar as 15 primeiras e o professor Nélio virá para comentar as outras 15 questões. A primeira questão, ele dava lá a soma dos algarismos do número inteiro positivo N, chamava de PN o produto dos algarismos e SN a soma dos algarismos. Todo exercício nesse estilo a gente chama de AB, onde o A representa a dezena e o B representa a unidade. Então a gente escreve N é da forma 10A mais B. Assim, do jeito que ele colocou, ele colocou que o N é igual a soma dos algarismos de N mais P que é o produto dos algarismos de N. Aí sai a equação 10A mais B é igual a A mais B que é a soma mais o produto AB. É uma equaçãozinha onde você já cancela o B e você vai chegar lá que 9A é igual a B. Portanto, como o produto tem que ser igual e eles são inteiros, são algarismos, então o B só pode ser 9. Aí como ele perguntou o valor de B, a alternativa aí que vocês estão vendo é a alternativa E de Eva. Perfeito? Vamos para a segunda questão, então essa é uma questão relativamente simples. A média aritmética, o exercício de média aritmética de 3 números supera, quer dizer, ele é maior que o menor desses números em 14 unidades. Então a diferença é igual a 14. E é 10 unidades, menor do que o maior deles. Então você vai fazer a média e vai subtrair do maior deles, igualar a 10. Então a gente tem lá que se você tem que o A é maior que B e maior que C, tem uma informação fundamental. Ele diz que a mediana é igual a 25. Se você tem três números dispostos aí, o termo do meio, o valor de médio que é o B, é a mediana. Então ele já deu a mediana, B é igual a 25. Aí você tem que a soma vai ser A mais 25 mais C sobre 3 e a média aritmética. Menos o C, que é o maior deles, é 14, certinho? Agora o A, que é o maior deles, você subtrai a média, tem que ser igual a 10. Novamente um sisteminha aí, muito simples de resolver. Aí você vai encontrar A igual a 31 e C igual a 7. Aí ele queria a soma, é só somar 31 com 25, 7, 63, alternativa C. Uma questãozinha também básica aí. Agora, essa questão já é uma questão onde o aluno tem que ter um pouco de criatividade. Ele deu uma função que não é usual. É uma função com duas variáveis XY. Aí ele disse que o valor da imagem é o F de X dividido por Y. E aí então o aluno teria que perceber que o número comum que tem lá nos dados e no que foi pedido é o 100, né? Porque o 300 é 3 vezes 100 e o 700 é 7 vezes 100. Então ele tinha que montar a função com essa característica. Então ele deveria fazer o X igual a 100, no primeiro caso que é F de 300, X igual a 100 e o Y igual a 3. Aí vai sair pela fórmula que é a imagem de 100, F de 100 sobre 3. Como ele deu que isso é igual a 5, já concluímos que o F de 100 é 15, né? Guarda isso aí. Aí você vai para o que ele quer. F de 700, você faz a mesma coisa. Você faz o X igual a 100 e o Y igual a 7, né? Aí você vai aplicar a fórmula da F de 100 sobre 7, né? Como o F de 100 você já tirou que é igual a 15, deixamos guardado lá, né? Então sai que F de 700 vai ser 15 sobre 7, perfeito? Isso aí nós vamos ter alternativa à área amorfa, certinho? Então essas três questões eram mais ou menos médio para fácil, né? Agora essa questão ela até é bem simplesinha, porque apesar da figura ser, né? Uma figura meio complicada, mas é a área do circulão que você tem que subtrair a área dos 7 circulinhos, né? Então o que você tem? Precisa saber do raio do maior e o raio do menor. Como ele deu o raio do menor igual a 1, se você traçar uma diagonal vertical aí, você vai ver que vai valer 6, né? 2 mais 2 mais 2, 6. Então o raio da rodozinha maior é 3. Então seria a área do circulão, isso é πr², é rão², menos πr², né? Certo? Isso daria 7 vezes esse πr² aí, certo? Então aí embaixo está, a área vai ser πr² menos 7 vezes πr², isso vai dar 2π e a alternativa aí seria a alternativa C, perfeito? Uma questãozinha bem simples esse, né? Bem básica. No exercício 5, ele dá o produto de 3 números inteiros positivos e consecutivos, né? Isso é igual a 8 vezes a sua soma, né? E aí ele pede a soma dos quadrados. A gente já viu isso várias vezes, que se você tem 3 números consecutivos, é melhor chamar de n do meio, n menos 1 anterior e n mais 1, que é uma PA de razão 1, né? Isso é muito bom quando ele dá a soma, porque o 1 com menos 1 vai acabar cancelando, foi o que aconteceu, né? Então o produto dos 3 números é igual a 8 vezes a soma desses 3 números. Aí sai aí uma equaçãozinha do terceiro grau, que é incompleta. Aí você dá para tirar o n em evidência, vai ficar n² menos 25, igual a 0, como vocês estão vendo aí, né? Aí vão ter 3 raízes, o 0, que anularia o primeiro fator, e o mais ou menos 5, que anularia o segundo fator, né? Como ele é algarismo, né? Então número positivo, inteiro positivo, então só pode ser n igual a 5. Os outros dois a gente descarta. E os números são 4, 5 e 6, né? E aí você eleva ao quadrado, vai dar 77, né? Que é a alternativa A, perfeito? Bom, nós estamos agora na sexta questão. Numa sala de aula existe 10% de mulheres e 90% de homens. Em uma prova valendo 100 pontos de 0 a 100, todas as mulheres tiveram a mesma nota, né? Certinho? E a média aritmética das notas dos homens foi 8,3. Esse é um exercício clássico que o cara dá. A média dos homens dá a média total e depois quer a média das mulheres. No fundo é isso que ele quer, né? Na verdade ele quer saber qual é a nota que cada mulher tirou. É só aplicar a formulinha, né? A média das mulheres é sempre a soma de todas as notas das mulheres dividida pelo número de mulheres. Como é 10% é o número de mulheres, 90% é o número de homens, então se eu chamar de M o número de mulheres, 9M vai ser o número de homens. Aí o total vai ser 10M. Fica bem simplesinho desse jeito, né? Como todas as notas foram iguais, então M vezes X é a soma das mulheres. Dividido por M vai dar a média X, né? A média dos homens é a soma de todas as notas dos homens dividido por 9M, que é o número total de homens. É 83. Dessa equaçãozinha vai sair que o SM é igual a 747M, né? E o outro você pega a média geral e faz a mesma coisa, soma os dois, vai dar 840. Aí substitui, né? A média das mulheres é A, A vezes M, né? Dá 840, já cancelando o M de todos, né? Vai dar o X igual a 840 menos 747. Vai dar 93 alternativa D de dado. Perfeito? É uma questãozinha clássica de média, hein, turma? Mas isso daqui não era para errar, né? Só se errar em conta, mas não dá para errar no conceito que era muito simples. Agora, esse exercício também é um exercício clássico. O cara dá um capital de 10 mil aplicado a juros compostos, né? De 1,5% ao mês, né? E será resgatado ao final de um ano e oito meses. Então, se a taxa foi dada em 1,5, o tempo vai ser 12 mais 8 dá 20 meses, concorda? Então, se você aplicar a formulinha do montante, você tem lá 10 mil ao capital, 1,015 é 1 mais i, a taxa, né? E elevado a 20, né? Esse 20 você pode decompor em 10 depois elevado ao quadrado, né? Por quê? Porque a tabelinha que o cara forneceu, se a gente voltar aqui, olha, você pode ver lá, 1,015 é a penúltima linha. E quando eleva isso aí a décima, vai dar 1,160. Então, a gente pegaria essa quarta linha, substituiria lá, né? O 10, 1,015 elevado a décima por 1,160. Aí fica o quadrado, faz as continhas, dá 13.456, né? Então, essa alternativa aí vai dar lá a alternativa C de casa, né? Perfeito? Bom, agora a gente dá na décima segunda. Essa questão é a questão também de probabilidade clássica, né? Onde a gente precisa calcular por área, né? Então, ele fala lá que o ângulo, né? Que vai do A até o ponto P, até o ponto B, tem que ser um ângulo o quê? Obtuso. Obtuso é um ângulo maior que 90 graus. E vocês sabem que o lugar geométrico de todos os pontos que enxerga a B sob o ângulo 90 graus é uma semi-rodosa, uma semi-circunferência. Lembra disso? Então, aí você imagina agora uma semi-circunferência de diâmetro A, B, né? Então, todos os pontos que tiverem sobre a linha, né? Vai dar 90 graus do círculo, do semicírculo. Se ele tiver, né, um ponto interno nessa região laranja, o ângulo vai ser obtuso, porque ele está mais próximo de A, B. Então, seria a área do semicírculo, né? Seria o evento, né? Sobre a área do trapézio, né? Quer dizer, é um trapézio aí somado com o retângulo, né? A parte cinza. Então, é só calcular a área do semicírculo e dividir pela área do pentágono aí, né? Que é formada por um trapézio mais um retângulo, né? Se vocês calcularem direitinho as áreas, vai dar lá, né, alternativa C, que seria, né, no caso aí, 5 sobre 16, alternativa C. Tá claro? Então, é uma questãozinha de geometria plana associada à probabilidade, né? É uma questão bonita, né? E não é tão difícil assim, né? O problema dessa prova da economia é que são 30 testes, né, de matemática para 3 minutos cada teste. Isso aí acaba dificultando muito, porque tem questões que levam mais do que 3 minutos para o aluno, né? Ler, interpretar, né, modular qual é o assunto que está sendo relacionado. Então, ele pode, muitas vezes, ter problema de tempo, né? Então, a gente sempre sugere para eles, quando o tempo é concorrente, né? É um dado que importa na concorrência aí, você administrar bem isso aí. Quer dizer, percebeu que uma questão é difícil ou trabalhosa? Pula, né, para voltar no final, se isso se houver tempo, né? Ninguém, para entrar em qualquer faculdade, precisa acertar as 30 de matemática, né? Se acertar, aleluia. Mas se acertar 25, já está muito bom, né? Então, podíamos passar por cima de 5 testes aí que não teria problema nenhum. Perfeito? É lógico que não pode ir mal nas outras, né? Certo? Agora, essa questão já é bem trabalhosa, né? Você vê aí, tem uma caixa com 5 bolas brancas e 2 bolas pretas, né? E ele quer retirar 7 bolas e todas elas são idênticas, exceto pelas cores, né? Então, ele aí, né? Ele pede a probabilidade da segunda, a última bola ser preta, né? E o jogo terminar. Mas poder ser 4, retirar 4 brancas ou retirar 2 pretas. Aí o jogo termina, qualquer um dos dois casos. E ele quer que a última bola seja preta, não a última bola ser retirada da caixa. Mas a última bola para encerrar o jogo. Esse é o grande segredo dessa questão aí. Vamos olhar para a resolução que fica fácil. Se você retirar a primeira preta e a segunda preta, termina o jogo e a última bola retirada foi preta. Aí você teria, assim, 2 bolas pretas para 7 bolas no total. Como você não repõe, sobra mais uma bola preta para 6 bolas no total, perfeito? Mas isso se você retirar a primeira preta e a segunda preta. Mas poderia ter uma branca no meio do caminho aí, né? E aí pode ter branca, preta, preta ou poderia ser preta, branca e preta, né? Então aí você também faz a mesma regra, só que tem que tomar cuidado que o branco e o preto podem trocar o lugar entre si. Por isso que tem essa permutação de 2 aí multiplicando isso aí, né? Então você teria 3 sobre 7 para a primeira bola preta, depois 5 sobre 6 para a bola ser branca e 1 sobre 5 para a bola ser preta, né? Mas vezes 2 fatorial, né? O P de 2. Aí na terceira você poderia ter bola preta e 2 brancas, ou essa ordem pode ser trocada. Então é permutação com repetição, lembra? Então é P de 3 com repetição de 2. Aí você faz a mesma coisa, para a primeira bola ser branca seria lá 5 sobre 7, depois vai 4 sobre 6, 3 sobre 5, né? E 1 sobre 4 para a bola ser preta. Então isso daí você teria que fazer até você ter 4 brancas e 2 pretas. E aí você somando tudo, né? É que vai dar a probabilidade, vai dar a alternativa B, 5 sobre 7. Ela isoladamente não é difícil, mas até o aluno chegar a pensar em todas essas possibilidades é uma questão difícil essa daí, né? Essa é uma das questões que o aluno poderia ter pulado se caso não saísse na primeira vez, né? Perfeito? Bom, essa questão é muito inteligente e é imediato, né? Ele deu lá uma equação de segundo grau, né? E vocês sabem que quando o coeficiente do x2 é 1, o menos 63 é o sinal da soma, é o valor da soma com o sinal contrário. Então a soma das raízes é mais 63. E o K seria o produto, né? Então aí você tem a questão de relação geral, soma e produto, né? Aí o cara fala que um deles tem que ser inteiros e um deles tem que ser primo. Bom, se a soma das raízes é 63, né? Você tem um número que é ímpar, 63 é ímpar. Para a soma de dois números dar ímpar, um deles tem que ser par, concorda ou não? Agora, qual é o único número que é primo e par? É o 2. Então só tem uma única solução isso aí. Seria 2 e 61 porque aí a soma dá 3, né? Que é a única maneira de um número primo multiplicar com outro número, né? E dar um número ímpar. É somando um número par com um número primo e o único par que é primo é 2. Concorda ou não? Aí você vai ter o 61 e 2. Aí você, o produto desses dois números dá 122, né? Que é, no caso aí, a alternativa, deixa eu sair um pouco da frente, dedo e dado. Perfeito ou não? Essa questão é muito bonita, né? É bem conceitual, não é fácil, mas ela é imediata, né? Se você lembrar desse detalhezinho que o único primo que é par é 2, ele sairia fácil. Nessa décima primeira questão, ela é assustador porque ele coloca a base do logaritmo, né? 1.319. Tem aluno que só bate o olho nisso, aí já fala, pelo amor de Deus, eu nunca vou saber um negócio desse, né? Mas ele pede para você calcular o f de 10 mais o f de 11 mais o f de 12. É só substituir o x por 10, 11, 12. E somar. E se você fizer isso, né? Tem aquela propriedade que o expoente do logaritmando, aqueles dois que estão no expoente do 10, do 11, 12, ele poderia ter caído. Ou você pode aplicar a propriedade do produto, porque a soma de logaritmos vira logaritmo do produto, né? E aí você tira o 2 em evidência. Então, de um jeito ou de outro, você vai chegar lá. Log de... Na hora que você multiplica 10 vezes 11 vezes 12, dá 1.320. E esse 1.320, por um detalhe simples, ele é uma unidade maior que a base. Se ele é maior uma unidade que a base, né? Então, o n que ficaria o valor disso aí, ele vai ser sempre maior que 2. Porque se a base, né, do n vai ser 1.319, ele como é menor que 1.320 ao quadrado, então o n deve ser forçosamente maior que 2, né? Daria a alternativa aí. Então, ele assusta, mas a resolução deles é simples. Só tem que tomar cuidado na última linha lá, para vocês perceberem que o n, né? Se a base é menor do que a base de expoente 2, é porque o n tem que ser maior que 2, né? Perfeito? É a alternativa aí de Eva. Perfeito? Bom, agora na questão 12, é outra vez uma questão de função polinomial. Vocês viram que eles gostavam de polinômio, né? Gostaram de polinômio. Então, ele colocou aí várias questões com polinômios. E aí, ele fala lá que tem que o y é p de x e o q de x é y, só que esse q de x é uma função, né, no intervalo de menos 2 a 2, certinho? E ele fala que os coeficientes do p de x, ele, você tem que achar a média, e essa média substitui-se na função q de x. Então, a função q de x vai ter todos os coeficientes iguaizinhos, iguais à média, né, dos coeficientes do polinômio p de x. Então, vamos, as alternativas assustam, porque parecem vários gráficos aí, que vocês nem ideia tem, né, mas a resolução, depois de muito pensar, vocês poderiam chegar à conclusão do seguinte, né? Se o polinômio p de x, ele tem lá o coeficiente, né, a n, a 1, a 2, a 3, a 4, até o a 0, né, a soma desses coeficientes é o p de 1, né? Lembra? p de 1 é a soma dos coeficientes. E se você achar a média de todos esses números, ele vai dar a somatória de tudo isso, né, e dividido pelo número de coeficientes, que é n mais 1. Então, lá está assim, lá aqui, né, o p de x, né, você pega todos os coeficientes somam, dividido por n mais 1, vai dar o coeficiente que é a média, que seria todos os coeficientes do q de x. Então, todos os coeficientes do q de x, aí parece até difícil, mas é somatória, dividido por n mais 1. Se você quiser chamar essa de letra qualquer alfa, aí vai ficar alfa x elevado a n, alfa x elevado a n menos 1, alfa x, né, todos os coeficientes são iguais à média, perfeito? Aí, se você quiser calcular o p de 1, né, é a soma dos coeficientes do p de 0. E q de 1 é a soma dos coeficientes do q de x. Mas como todos os coeficientes do q de x, né, são iguais, então, na verdade, você vai igualar o p de 1 com o q de 1, porque eles são iguais. A somatória dos coeficientes de p de x e a somatória dos coeficientes de q de x, como é a média, eles vão ser, a somatória vão ser iguais, né. Então, significa que o p de 1 é igual a q de 1. Aí, você tinha que procurar nas alternativas onde é que tem o p de 1 igual a q de 1. Aí, você olha para a alternativa B, né. Você pode ver que o 1 está bem representado lá e os dois se encontram aí, onde o p de 1 e q de 1 são iguais. Então, a única alternativa é que o p de 1 e q de 1 são iguais, né. Mas é um exercício difícil isso daí. O cara perceber que é o p de 1 que você tem que localizar no gráfico não é uma questão fácil, né. Depois de visto resolvido, até que fica muito claro, né. Você sabe que a soma dos coeficientes é p de 1 e como o outro polinômio vai ter a média, então a soma vai dar igual. Então, p de 1 e q de 1 são iguais, né. A alternativa é B de bola. Mas é difícil. Essa é uma questão que também, né, a gente deixaria para depois, tá. Na questão 13, né, você tem uma parábola, né. Olha, uma função do segundo grau. Podemos até imaginar que seja um polinômio do segundo grau, né. E aí, ele diz que você tem aí o f de x, ax2 mais bx mais c, né. E tem o vértice no ponto mn, né. E mn são reais. Ele dá esse vértice, depois ele fala que a parábola foi refletida no y igual a k. Quer dizer, na verdade, quando eu falo há uma reflexão, é que, na verdade, o gráfico girou em torno dessa reta, né, y igual a k, certo. Então, ele define uma outra função do segundo grau, logicamente com uma concavidade oposta a f de x, né, e tendo d, e e f como coeficientes. E aí, ele pede para somar o quê? a mais b mais c mais d mais e mais f. Olha, esse exercício, ele lembra o exercício anterior. A soma dos coeficientes a mais b mais c é o f de 1, né. E o d mais e mais g mais f, né, é o g de 1. Então, na verdade, ele quer que você associe o g de 1 com f de 1 e some. Então, vamos ver o que a gente poderia fazer. Olha, lá está representado, né, supostamente o f de x, né, e o g de x, ele está simetricamente rebatido em torno da reta y igual a k. Então, se você imaginar um 1 em qualquer situação lá, quando você vai até a imagem de f, você vai ver que ele é o valor de k mais alfa, né. E o mesmo, a imagem do g, da função que tem concavidade para baixo, ele é, o g de 1 vai ser o mesmo k menos alfa. Então, está aí, f de 1 é k mais alfa e o g de 1 é k menos alfa. Quando você soma os dois, você vai obter justamente a soma de todos os coeficientes. Aí, o alfa com alfa vai embora e a soma dos coeficientes vai dar 2k, né. Não é uma questão bonita a resolução tudo, né, mas na hora do aluno ter 3 minutos para ler e interpretar, é uma questão considerada aí de médio para difícil, né. Não é difícil, tão difícil, mas não é uma questãozinha simples, não. Perfeito? Vamos para 14. Essa questão já era um pouco mais simples, né. Ele pega um rolo de papel, né, ele enrola, aí o raio interno é 4, o raio externo é 8 e ele falou que a espessura do papel tem lá 0,2 milímetros, né. Mas ele dá em centímetros os raios e em milímetro, né, a espessura. O que o aluno tinha que perceber é que o volume do papel enrolado é igual ao volume do papel desenrolado, né. Então, ele poderia pensar assim, ele não deu altura, vocês perceberam que não deu altura, né. Então, no fim, a altura vai acabar cancelando quando eu igualar os dois volumes, né. Então, ele teria que calcular a área da coroa, né, vezes H, seria o volume do cilindro perfurado aí, né. Então, seria a área da coroa vezes a altura. E a área e o volume do papel seria um paralepípeda, né, base vezes altura, vezes largura, vezes altura. Então, se você olhar, ele fez o quê? π 8² seria a rodozona maior, menos π 4² seria a rodozinha menor. Ele tirou π em evidência. Multiplicou por H, tem o volume. E o volume do papel, né, do maço de papel, seria C vezes H, que seria o comprimento lá, a altura, né, e vezes 0,02, que é transformado em centímetro. Aí o H e H vai embora, quer dizer que não depende da altura, por isso que ele não deu. E ele manda fazer o π igual a 3. E aí você vai encontrar que o comprimento maior é 72 metros, né. Então, essa questão era bem simplesinha, certo? E aí, como ele falou o valor próximo, né, então 70 seria a resposta, né, e aí seria a alternativa, no caso aí, é dele dado para vocês. Certinho? Perfeito? Bom, e a última questão, turma, essa questão, ela é realmente assim, uma questãozinha que o cara precisava, né, ele imaginar, né, você vê que na segunda figura ele estava vendo o segundo corte, né, e realmente, se ele fizer esses dois cortes, né, aquele ponto P, ele vai estar numa piramidezinha de base quadrada, ó. Eu vou mostrar isso e você tenta enxergar essa figura naquela, no segundo cubo, tá, bem no cantinho lá, na frente, à direita nossa aí, você olhando, né, você vê aquela piramidezinha aparecendo. Então, no caso, era calcular o volume dessa piramidezinha. Mas o texto começa a falar sobre prismas triangulares, tal, e aí o aluno começa a olhar, e ele não consegue, muitas vezes, enxergar o que é que ia sobrar lá, né, e era uma piramidezinha de base quadrada. Mas se ele percebesse isso, aí era fácil, né, a área da base, que é 6 vezes 6, né, 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, porque a aresta do cubo, ele é perpendicular, né, e sobre 3, que é o volume, né, isso vai dar 144, né, e a alternativa A de amor, perfeito? Então, espero que vocês tenham ido bem até esse momento aí, né, e fica no aguardo que o professor Nelly vai comentar as outras 15 restantes aí. Tchau, tchau para vocês, e um abraço aí, falou. Até mais.